Para mim foi legal porque minha expectativa vindo para cá era exatamente entender o que a Souza Gomes poderia nos oferecer no sentido de entender melhor as pessoas. Marcou muito para mim, profissional do segmento imobiliário, quando eu percebi que aqui existia uma cultura muito forte, que as pessoas se sentem muito felizes trabalhando aqui dentro da Souza Gomes, isso me despertou uma curiosidade muito grande de vir para cá e entender isso. No nosso negócio, lá em Paracatu, a gente percebe que muita coisa ainda não funciona bem exatamente porque as pessoas ainda não estão integradas dentro dos processos, dentro daquilo que a gente entende ser o formato correto das coisas acontecerem. Então minha expectativa era exatamente isso, entender o que levava as pessoas a fazerem aquilo que era interessante para a imobiliária, para a Souza Gomes. E o resultado não poderia ser melhor, estamos saindo daqui, tendo compreendido o que de tão especial existe para a Souza Gomes nesse arrastar pelo exemplo. Para mim, eu estou muito satisfeito, vou chegar em Paracatu e começar a desenvolver algumas ideias que a gente coletou aqui, entendendo os depoimentos, os exemplos citados pelo Diogo, pelo Vito. Então acho que, bom, expectativas alcançadas. Muito legal, parabéns, Souza Gomes. Obrigado. 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 Obrigado.